Alô, alô! Pra todo ser humano que gosta de futebol E pra todo mais velho que acompanha o desporto E pra toda seleção a nível mundial Hoje são esta mensagem do ser afim dos santos Em nome do bem, em nome do bem Em nome do bem todo poderoso Muito eu agradeço, manda fingir quem disse O futuro de hoje, é nosso jogo É tempo pra eliminatoria cada seleção Que chega na final é pra ver que se escola Música, música, 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 é pra ver que se escola Pro sou da escola, me diz Quais são sinais de trânsito? É! Vou responder pro vazio Negres, gerais, legisilação, comprometa Nesse, nesse, nesse estilo, vou mostrar muito Que eu sei como o prodígio da força suprema Tá fazendo o reperto das coluna Rebentou, disse, disse, está em escola, música, morro, muita gente estranha Nesse estilo muito vou ganhar, como o Mundial E levou a Alemanha, Brasil, Portugal, Espanha Ouçou a circulação rodoviária Essa rua está muito salgada Eu achei que tem muito sale Essa já está muito doce Eu achei que tem muito açúcar Vou mostrar que sou escola, música Competei com a denguda quando nunca Bulumusa Força de Angola Eu sou um culturista E o poder motorista quase todos os dias Estou na via pública Bairro Camuchiba Adoço Viana Sabezanga, município Samba Vem crianças pequenas fumarem jamba Oi criança, vai se deixa Tardo cedo, do peito, se queixa Depois vem dizer, santo, tem razão Que te disse mal e peço perdão E na igreja sempre faço oração Meu jogo é meu da observação Abre minha Bíblia e presta atenção Aumenta bem que sofre de atenção Doutor é um beijo dessa da nação Sabem que Angola é nossa seleção O nosso sucesso, o meu sucesso Pois invejoso é modição Pra que é isto se somos irmão Pra que é isto se somos irmão Pra que é isto se somos irmão Pro Música É pra brincar Bandeira no ar Gritamos Em pela Gritamos Gritamos A vitória é certa Acredita As letras que eu faço é fácil Escrever ver São manigrade Afro com Deus Tio que eu utilizo Meu pescoço é terço Cada coisa no mundo tem seu preço Se te paguei Desculpa peço Antes de ir pra cá Morrezo Brinco comigo Brinco com o instrumento Limpo meu cadastro De onde vai Não é pra trás Composição da prof Isso é trofe Sabes que eu sou prof Gente mas não Dizemos que é off Isso abriu meu cofe Nesse momento Me chamas de chefe E as letras que eu faço Apesar da carga não é leve Sabes que flor respiro Isso nunca foi de leve Dita e nem que Livre e tom Estou numa na costa da leve Abre e fecha Toca buena e refe E a forma que eu canto Ando toques que eu canto Depois de uma refeção Eu faço digestão nos cantos Liga em esse disco Não soube é tanto Se soubesse que é meu nome Na mão to com microfone Muitas vezes competi no top E é pra quem conhece Me com escrope Mas sou um Kuduro bonito Vai ser minha mona Fiz uma tremomente imitaste Quis competir comigo escapaste Acendeste o fogo cozinhaste No papaste fogo não apagaste Agora penso criança se queimou Você que é mais velho Acha que isso tá bom Criança se queimou Mas acha que tá bom Volta da mentalidade E metem na mente Se Kuduro fosse prova 20 seria minha nota 20 seria minha nota Música 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 Música